Fala galera, beleza? É uma GS 1250, né? Essa é 1.200 1.200, quem é que é? 2.019 2.019, 1.200 Olha o painel dessa moto, velho Que coisa linda E olha que interessante A tampa do cabeçote é translúcida Então ela mostra o motor trabalhando Olha, olha isso, que show de bola Que moto linda, cara Parabéns A gente chega lá um dia, olha É isso aí, galera GS 1200, 2.019 Linda Linda Olha o óleo, olha o óleo, galera Olha que da hora, velho Show de bola, né? Por ela tá parada no pezinho Olha quanto óleo, tem muito mais aqui Do que lá do outro lado Da hora É nóis É nóis É nóis Obrigado.